Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular, nele. Você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá News, oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Hoje nós estamos aqui no centro de Itajubá, mais precisamente próximo a um ponto de ônibus, para a gente saber da população, dos usuários do transporte coletivo da Valônia, o que eles estão achando dessa volta, que no começo do mês havia voltado apenas 10 linhas. Agora, desde ontem, já estão circulando todas as 16, com a alteração também nos valores. No perímetro urbano, de R$4,00 foi para R$4,50. E no perímetro rural, foi de R$4,50 para R$5,00. Vamos ver se a gente consegue conversar aqui com o pessoal. Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia. A senhora mora em qual bairro? Jardim Escolina. Fala para a gente um pouquinho, o que você está achando dessa volta das linhas dos ônibus aqui em Itajubá? Ah, faz tempo que eu não ando de ônibus, né? Porque eu sou cuidadora da minha mãe, né? Então, não tenho muito tempo para sair, né? Ah, sim. Então, eu não sei os horários de ônibus. Mas os horários que você costuma utilizar essas linhas? No caso, o ônibus está vindo no horário certinho, está vindo muito cheio, como que é? Ah, não sei, não tenho visto, porque eu moro distante dos pontos de ônibus, não sei. Ah, entendi. E nessas vezes que a senhora precisa utilizar o ônibus, o que você está achando? O ônibus está vindo muito cheio, como que é? Agora, parece que aumentou, né? Aumentou, né? Aumentou. Agora está bom. Obrigada. Obrigada, senhora. Agora vamos lá, ver se a gente consegue entrevistar mais algumas outras pessoas. Olá, moço, bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. E o senhor mora em qual bairro? Só da roda. O senhor utiliza o ônibus da Valônia? Eu utilizo. E como que está essa questão do horário, que o senhor pode estar andando no ônibus gratuitamente? Não, agora já está liberado. Já liberou tudo de uma vez? De uma vez, liberou. Ah, sim, porque antes tinha uma restrição do negócio de horário, né? De uma vez, estava pagando, mas agora não está mais não. Hoje, a partir de hoje, liberou. Ah, já. Muito obrigada. De nada. É isso aí, gente. Gente, vocês viram só que a administração da Prefeitura Municipal de Itajubá, eles fizeram aí o anúncio de que iria voltar à normalidade o transporte coletivo na cidade e realmente vocês estão vendo aí que são depoimentos dos próprios usuários do transporte coletivo que estão aí comprovando que realmente voltou à normalidade, tanto a questão das linhas, quanto também da utilização da gratuidade dos idosos nos ônibus. Diretamente aqui do centro de Itajubá, Aline Cristina, para o programa TV Itajubá News. Conforto, requinte, beleza, praticidade. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Eletrolar, uma das maiores lojas de móveis da região. Móveis de alta qualidade, com design exclusivo. Eletrolar, móveis em até 12 vezes e aquele atendimento que você merece. Rua Jorge Braga, 176, Bairro Avenida, telefone 3623-6647. Eletrolar, onde é mais fácil você comprar, com três lojas em Itajubá. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor. Localizado em frente à praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Pizzaria São Decente, a Pizzaria do Toninho, lanches, pizzas e salgados, bairro Medicina. Diz que entrega, 3622-2160. Ao passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, vale a pena dar uma paradinha e conhecer o Portal da Mantiqueira. Fabricamos móveis rústicos sob encomenda, planejados do jeito que você imagina, além de produtos decorativos. Portal da Mantiqueira, TR459, no Trevo do Capote. Anexo ao posto, WhatsApp 3599849-1907.